total de tudo o que foi feito. E o time do Y também já tem notícias do que está acontecendo, mas avalia ter ainda folhas secas. O pelicano, mesmo em tratamento, pede prioridades políticas para o Reino do Sul, principalmente vinda dos seus aliados, e os seus aliados não entendem como um pedido, e sim como uma ordem, e já estão correndo para executar. Todos dizem que o Y vai lançar uma bomba atômica sobre o líder da pequena casa de Nárnia Central, principalmente porque sabe das suas assinaturas e engavetamentos de coisas do seu espelho nárniano, que já chegaram aos moradores de Nárnia do Norte inteligentes, em negociações diretas com o Partido dos Ratos antes da festa. O mesmo pode estar ligado a um golpe. Aliados vão se afastar de gravatas envolvidos em escândalos no Grande Reino do Sul. Quando a bomba estourar, será inevitável. Que tais aliados não se afastem e não queiram respingar neles o que está acontecendo. O processo é muito escandaloso e vai revelar, sim, que todo o milho e recurso de anos, e principalmente os atuais, poderiam, sim, ter salvado o Reino do Sul há muito tempo, principalmente no passado. Com obras de infraestrutura e o atual momento, poderia bancar todo o Reino e a população carente com uma pequena ajuda de outros reinos, facilmente, com os pés nas costas. A quantia elevada poderia colocar os moradores do Reino do Sul todos numa situação talvez muito confortável ou precisando menos da ajuda de outros. O que está para acontecer é bombástico, escandaloso, vergonhoso. O Grande Reino do Sul pode, sim, sofrer um tranca-rabo, principalmente nos crimes de responsabilidade e acordos que ele fez muito mal feitos. Macaco branco. Preste atenção nisso. Soltura repentina pode ter tido o dedo das garras das águias. A verdade tem que ter as garras das águias para que o macaco negro retroaja. Tem a ver, sim, com folhas secas e, principalmente, das intervenções que estão vindo da casa da tia Laia. Segundo foram-me passado, a coisa é tão séria que pode tomar outros caminhos e outros que estão fazendo o curso podem ser liberados. Dentro de alguns dias, as novidades serão vindas dos próprios altos galhos, principalmente na libertação de quem está fazendo o curso, do qual eles nunca ajudaram. os moradores do Reino do Sul. Isso mesmo. Empresários do Reino do Sul tiveram bloqueio em seus baldes de milho para não ajudar os narmianos do Reino do Sul. Houve eventos importantes que entraram em contrato comigo. Empresários do Grande Reino do Sul que têm pendências nas árvores e, por incrível que pareça, receberam repentinamente bloqueio em seus baldes e as ordens vieram lá de cima de Nárnia Central para que eles não pudessem ajudar ninguém. O que nos dá certeza que dias atrás recebemos que havia um complô contra o Grande Reino do Sul e principalmente de pessoas que queriam oferecer ajuda em milhos. Esses empresários narnianos estão com seus baldes limitados somente para pagamentos de escravos e o limite de quantias diárias de milho que poderiam ser movimentadas. O que não entendemos é por que partiu essa ordem e de quem veio. O que sabemos é que veio dos altos galhos e que foram repassadas para árvores do Reino do Sul que representam o que está acontecendo é que existe um time que está jogando contra principalmente a autoridade do Reino do Sul que representam o seu rei impedindo que outros narnianos ajudem e isso é muito grave. A grande casa de Nárnia do Norte recebeu vídeos que haviam sido destruídos pela Glória que tinham desaparecidos do dia D com várias autoridades narnianas como a Glória o Gambá a Loirinha do Sul e muitos outros os Semanas O vídeo é bombástico diz o Macaco Branco e continua o mistério como o serviço inteligente de Nárnia do Norte conseguiu esse material ninguém sabe mas eles conseguiram ele na sua integridade total e já também houve rumores que tal tentativa de um golpe de fato foi orquestrado as águias e o Y obtiveram material em sua total edição principalmente trechos que haviam sido cortados e desaparecidos e outros que também haviam desaparecidos mas apareceram agora na mão das águias até onde estou sabendo principalmente de quem recebi é que na sua totalidade as folhas secas já estão de fato na mão deles isso é uma bomba relógio que o Y vai mostrar para que todos vejam e vai cair como uma bomba no colo dos gambás e já criaram um crime de responsabilidade principalmente quando ele esconde os Semanas que também aparece em vídeos colaborando com a Glória e a Gazela e outros no vídeo citado mostrando o gambá disse que estava na terra das araras mas na data do vídeo mostra que ele estava dentro do reinado principalmente com toda sua corja inclusive houve uma mulher muito conhecida que se trocou rapidamente colocou um boné para disfarçar para poder participar do vandalismo e filmar tudo inclusive lá a materiais exclusivos vindos do espelho narniano dela que os inteligentes as águias inteligentes já tem disponibilidade total e que vão colocar tudo que eles falaram em xeque as águias tem provas suficientes para derrubar todos principalmente divulgar e colocar isso ao público isso porque ainda nem houve nada o depoimento do homem de ferro que na sua totalidade conseguirá colocar tudo em folhas secas vai colocar todo o jogo em xeque em depoimentos diretos sobre a festa segundo a liga da justiça o caminho tomado nos próximos passos é inevitável não há mais como controlar e nem segurar o que está por vir o Y e a grande casa de Nárnia do norte central tem em mãos numa festa que foi totalmente interditada o serviço inteligente de Nárnia do norte escute isso aqui também sabe que os pandas agora estão fazendo uma denúncia de que o atual rei de Nárnia do norte escute isso influenciou sim em várias festas em vários lugares do mundo narniano e principalmente em Nárnia do sul e eles tem como provar está acontecendo uma parceria que jamais ninguém imaginou entre o Y e os pandas inteligentes que querem revelar tudo que o rei velhinho de Nárnia do norte vem fazendo como uma retaliação contra a proteção de Taiwan pela primeira vez o homem de ferro pode entregar a cabeça numa bandeja do velhinho rei de Nárnia do norte corvos iluminados corvos receberam das águias um relatório bombástico principalmente de que acusam cúmplices de tais folhas secas que poderiam ter sido analisadas por eles como um órgão independente em folhas secas alguns já admitem que foram usados alguns corvos e tentam de uma maneira sutil se colocar como vítimas de ordens superiores que foram obrigados a cumprir o povo de Nárnia do norte quer saber o porquê os citados em dossiês do teorias foram exonerados meses depois isso mesmo corvos que foram citados principalmente os que o traíram nos dossiês meses depois foram exonerados e as águias querem os motivos e datas e todo o acompanhamento em tempo real folhas secas antigas podem revelar que o grande reino do sul teve privilégio em milhos de reis antigos as folhas secas vieram da antiga lavadora de carros rápidos e depois nessas folhas secas que foram denunciado um reino na época por seu rei e principalmente onde o estado teria sido um paraíso fiscal por anos escondidos pelos penudos e por seus primos ratos caso nessas folhas secas dos lavadores rápidos de carro sejam relevantes as águias e com certeza serão será feita uma linha de investigação ligando ao que aconteceu no passado ao que está acontecendo no momento o grande reino do sul foi adotado há muitos anos atrás por dois partidos que fizeram teatro das tesouras para manter o seu lucro financeiro e principalmente exonerando o reino de qualquer benefício desses milhos depoimentos antigos dos lavadores de carros também citaram nomes e que com certeza o Y vai divulgar todos eles o que está para acontecer é bombástico e vai colocar o nome de antigos e atuais penudos pássaros penudos primos e principalmente o envolvimento da princesa do sul que também já há uma suspeita escute isso e que também já há uma suspeita de que o reino do sul teve a sua festa batizada e que era impossível a princesa do sul receber a coroa do baile ele pode ser deposto sim a qualquer momento principalmente pelos escândalos que virão de nárnia do norte e principalmente de aliados que querem tirar o seu da reta os próximos a serem os próximos que tirarão o seu corpo fora são os seus aliados os próximos da lista do macaco negro que podem ser liberados contra a vontade dos fiscais das árvores é do silvavac ex-corvo silvavac e ele pode parar de fazer o corso a pedido das águias que estão vindo de fora de nárnia as águias entendem que o curso do ex-corvo além de ilegal não existem acusações e ferem o livro sagrado nárniano na qual uma autoridade toma o poder e simplesmente começa a divulgar medidas que são totalmente fora do livro sagrado nárniano quando deveria ser os gambás que tomariam essas atitudes principalmente com um comportamento questionável quando o macaco negro abre o seu comunicador nárniano age como se fosse o rei de nárnia está claro para as águias que os altos galhos tomou nárnia nas suas mãos há muito tempo principalmente depois da festa que foi dada ao gambá a coroa que ele nunca ganhou põe de novo o pix aí quero agradecer a você que cooperou colaborou já com nossa campanha nós vamos estar fazendo essa campanha durante toda a semana ok e assim que a gente tiver vídeos das entregas lá eu vou estar mostrando para vocês aqui tá bom nós vamos estar mostrando aqui ok se tiver alguma transportadora que possa passar em Curitiba que possa passar aqui em Guaratuba para levar doações para o Rio Grande do Sul alguém de alguma transportadora que tiver disponibilidade para levar por favor entre em contato conosco nós temos muitas doações que poderiam ser levadas para lá tá então se tiver alguém que tenha uma transportadora que trabalhe numa transportadora que vá levar coisas para o Rio Grande do Sul a gente vai encontrar vocês no caminho na BR aonde for um pôs de gasolina para a gente levar nós queremos mandar já daqui alimento um monte de coisa aí então caso tenha alguma transportadora entre em contato por favor com a nossa equipe do desdobramento que a gente já quer enviar nós temos muitas coisas aqui já para enviar tá bom caso tenha alguém por favor entre em contato conosco muito obrigado Deus abençoe vocês Brasil acima de tudo Deus acima de todos um beijo no teu coração